Eu tenho certeza que você recebeu um e-mail do YouTube com essa mensagem Direito de monetização do YouTube A plataforma tem o direito de monetização sobre todo o conteúdo enviado E os anúncios podem ser exibidos em canais que não estão no programa de parceria do YouTube E eu tenho quase certeza também que você ficou preocupado se o seu canal ainda não estiver monetizado Será que o YouTube vai monetizar ainda? Será que você pode aplicar para o programa de parcerias do YouTube para ganhar dinheiro com os anúncios? Se o seu canal já é monetizado, será que o YouTube vai ficar com o seu dinheiro? Então eu vou explicar em detalhes essa mudança e responder outras perguntas de quem não está entendendo o que aconteceu Olá, eu sou o Marcos Lemos do ferramentasblog.com Basicamente o que acontece é que o YouTube modificou os termos de uso Que na verdade eles estão voltando para um padrão pré-fevereiro de 2018 E eu vou explicar isso aqui em detalhes O que o YouTube vai fazer é voltar a exibir publicidade em praticamente qualquer canal e vídeo Mesmo em canais que não estejam monetizados Essa é uma prática que já existia no YouTube Era desse jeito antes de ser modificada a regra Agora a gente tem uma regra para monetizar os nossos canais Que é ter mil inscritos, quatro mil horas de conteúdo exibido nos últimos 365 dias Entre outras pequenas avaliações que o YouTube faz dos nossos canais Quando você atinge essa meta, você pode aplicar para o programa de parcerias do YouTube E aí você recebe uma parcela daquilo que os anunciantes pagam O YouTube fica com 45% e nós recebemos 55% daquilo que os anunciantes pagaram Quando a gente entra na página dos termos de serviço do YouTube Agora eles estão explicando que a partir de 1º de junho de 2021 Estes termos serão atualizados e o direito de monetização fica assim Você concede ao YouTube o direito de monetização sobre seu conteúdo no serviço Isso inclui a veiculação de anúncios no conteúdo Ou a aplicação da cobrança de uma tarifa de acesso para os usuários Essa tarifa de acessos é a assinatura do YouTube Premium Este contrato não concede a você o direito de pagamento referente ao que foi citado acima E isso aqui também deixou muita gente preocupada Meu canal já é monetizado, então o YouTube não vai me pagar Pelos anúncios que forem inseridos dentro dos meus vídeos a partir de agora Mas calma que as coisas não são tão complicadas E só para explicar essa segunda parte que também tem nos nossos e-mails A partir de 1º de junho de 2021 Qualquer pagamento que você tiver o direito de receber do YouTube Então já está confirmado, o YouTube vai continuar pagando Serão considerados royalties Por causa de uma mudança de lei lá nos Estados Unidos E se você ainda não sabe do que eu estou falando Tem um vídeo aqui no canal Onde eu falo sobre a necessidade de você preencher um formulário lá na sua conta do AdSense Para que você pague impostos nos Estados Unidos Sobre todas as visualizações dos seus vídeos De pessoas que estão nos Estados Unidos Para as visualizações de pessoas fora dos Estados Unidos Continua tudo do mesmo jeito Eu tenho um vídeo explicando isso em detalhes O link está aqui embaixo na descrição e no card aqui no alto E você já percebeu que tem muita coisa acontecendo E tem muitas mudanças na monetização do YouTube Por isso presta bastante atenção Para contextualizar é bom a gente entender o seguinte Antes de fevereiro de 2018 Qualquer canal podia aplicar o programa de parcerias do YouTube Independente da quantidade de inscritos Horas visualizadas ou qualquer coisa que fosse Você podia ter ali meia dúzia de vídeos Zero inscritos e solicitar a monetização Antes disso O YouTube já exibia publicidade em praticamente qualquer canal Em praticamente qualquer vídeo independente Se o canal era monetizado ou não Só que teve um problema, uma treta com anunciantes Que passaram a exigir do YouTube maior cuidado Sobre onde os vídeos de publicidade eram inseridos O YouTube estava exibindo a publicidade em praticamente qualquer tipo de vídeo Mesmo vídeos que não seguiam as diretrizes da plataforma Aí chegou a fevereiro de 2018 O YouTube implementou uma nova regra Que é essa que nós conhecemos hoje E não exibia mais publicidade em canais que não estavam aprovados De lá pra cá o sistema do YouTube foi aprimorado O algoritmo de monetização Aprendeu a analisar os canais e os vídeos Pra saber que aquele vídeo pode inserir publicidade Se ele está de acordo com as diretrizes Então todos os vídeos agora da plataforma São avaliados em Ele segue as regras? Se sim, se segue as regras Eles são amigáveis para os anunciantes Como o algoritmo agora já está muito bem treinado O YouTube se sente seguro em voltar ao modelo anterior E aqui vem a primeira pergunta As regras então vão mudar? O YouTube não vai exigir mil inscritos e quatro mil horas? Não, a gente não tem essa informação ainda O YouTube não disse nada sobre mudança das regras Nós podemos até imaginar que sim Eventualmente no futuro eles repensem essas regras Mas diante do cenário que nós temos As regras continuam valendo Inclusive elas são uma segurança muito grande pra plataforma Uma pausa aqui na edição rapidinho Só pra fazer um adendo Muita gente também fica questionando o seguinte Bom, se o YouTube vai ficar com todo o dinheiro Por que que eles vão querer monetizar os outros canais? Por que que eles vão querer continuar dividindo? Gente, o YouTube ele depende dos criadores E um atrativo, o diferencial do YouTube comparado com outras redes sociais É justamente a possibilidade de você poder ganhar dinheiro com os seus vídeos Se o YouTube tira essa opção Menos pessoas vão se interessar em continuar publicando Menos pessoas vão pensar em ter um canal no YouTube Já que o YouTube se iguala a todas as outras e não paga os criadores Por que que eu vou criar no YouTube? Eu posso criar em qualquer outro lugar A gente prefere criar no YouTube porque é possível ganhar dinheiro com os nossos vídeos Então sim, o YouTube vai continuar pagando pra todos os criadores Porque ele quer as pessoas publicando vídeos na sua rede social e não em outras Então não fiquem preocupados com esse tipo de coisa Agora vamos lá continuar com o vídeo Outra pergunta é Se o meu canal eventualmente for aprovado no programa de parcerias do YouTube Eu vou receber retroativo, então? Não, o YouTube não paga retroativo Ele só paga a partir do momento que o seu canal é monetizado As visualizações que você recebe depois da aprovação no programa de parcerias do YouTube As visualizações que você teve antes Mesmo que tenham sido exibidos publicidade e anúncios dentro dos seus vídeos O YouTube não faz o cálculo retroativo Agora pense bem Isso é um ótimo sinal para o seu canal Se você perceber que o seu canal ainda não está aprovado no programa de parcerias do YouTube Você não tem mil inscritos Não acumulou as quatro mil horas ainda Ou não solicitou essa aprovação Mas você percebe que tem publicidade sendo exibida dentro dos seus vídeos Isso é um ótimo sinal de que o seu canal, os seus vídeos têm uma grande chance de ser aprovado Tem uma chance de ser aprovado Ele ainda vai ser avaliado Mas tem uma chance porque o YouTube só exibe publicidade em vídeos que seguem as regras da plataforma Que segue as diretrizes Que está de acordo com todos os termos E também é amigável para os anunciantes Se você percebe que os seus vídeos têm anúncios sendo inseridos Isso é um sinal positivo de que você está fazendo tudo certo Ou pelo menos o mais perto possível do certo Então eu considero isso até positivo se a gente parar para pensar um pouco Ah, eu vou deixar logo aqui embaixo na descrição E deve aparecer no card aqui no alto uma playlist completa dos meus vídeos Sobre monetização no YouTube E como você pode ganhar dinheiro com os seus vídeos Até independente do programa de parcerias Dá para ganhar dinheiro no YouTube de várias formas Mesmo que o seu canal seja muito pequeno Então dá uma olhada nessa playlist Eu vou deixar ela também no card na tela final E se você quer aprender como crescer dentro do YouTube Ter mais visualizações, mais inscritos E ganhar dinheiro de forma substancial na plataforma Inscreva-se Clique no botão de inscrever-se Porque eu estou aqui justamente para ensinar sobre esse tipo de coisa Quais os tipos de anúncios vão aparecer dentro dos vídeos? Todos os tipos O YouTube tem permissão e pode inserir todos os tipos de publicidade existentes Se você não tem um canal monetizado ainda Você não vê todas essas informações Eu vou pegar esse meu vídeo aqui que eu estou falando sobre como ganhar 4 mil horas no YouTube Vou clicar no menu de monetização desse vídeo E aqui, quem tem o canal monetizado Pode ativar essas funções Dizendo que tipo de publicidade ele gostaria que aparecesse Ou até dizer que não quer que seja exibida publicidade dentro daquele vídeo Então vai aparecer aqueles banners de sobreposição Nos cards Anúncios puláveis E também os anúncios não puláveis Pode aparecer anúncio no início do seu vídeo Se o seu vídeo tiver mais de 8 minutos Podem ser inseridos anúncios intermediários Os edge breaks Exatamente como está aqui no meu caso Que nesse vídeo tem 3 edge breaks E eu inseri isso aqui manualmente Só que como você ainda não foi aprovado no programa de parcerias O YouTube vai posicionar isso automaticamente Caso o seu vídeo tenha uma duração superior a 8 minutos E se o seu vídeo tem uma duração superior a 10 minutos Além de todas essas possibilidades Ainda pode aparecer depois do vídeo algum anúncio E essa aqui é a parte ruim Porque o YouTube vai escolher que tipo de publicidade E fica a questão Pode impactar a retenção dos nossos vídeos Pode impactar a experiência do usuário Todo mundo que tem canal monetizado Sabe disso Que dependendo da quantidade de anúncios Que a gente insere dentro dos nossos vídeos E o momento em que esse anúncio aparece Pode impactar a experiência E as pessoas terem uma experiência negativa O espectador ter uma experiência negativa Dentro do nosso vídeo Diminuindo a nossa retenção Por várias vezes quem já tem canal monetizado Precisa avaliar a retenção dos seus vídeos Para saber se o público está abandonando o conteúdo No momento em que o anúncio é exibido Mas para quem não tem canal monetizado Você pode ter a retenção dos seus vídeos impactada Caso o sistema do YouTube insira anúncios intermediários Em excesso ou no lugar errado Prejudicando a experiência do seu público Outra pergunta bastante comum O canal pode ser rejeitado na monetização Ou seja, você passou os mil inscritos As quatro mil horas Solicitou o programa de parcerias E o YouTube falou O seu canal não está aprovado Para o programa de parcerias E mesmo assim O YouTube continuar exibindo publicidade Dentro dos seus vídeos? Sim Porque o sistema do YouTube Ele avalia o vídeo individualmente E o espectador que está assistindo o seu vídeo Ele precisa saber primeiro se o vídeo é adequado à publicidade O seu canal no conjunto Ele todo pode não ser favorável para as regras Ou você não segue as diretrizes Ou não é favorável para os anunciantes O canal como um todo E por isso o seu canal foi rejeitado Mas um vídeo ou outro seu pode estar de acordo E o sistema identifica que aquele vídeo é favorável para anunciantes E tem um espectador potencial para assistir aquela publicidade Se essas duas coisas funcionam O YouTube pode colocar anúncios dentro desse vídeo E é bom que você já entende como é que funciona O YouTube não insere publicidade por causa do canal Ele insere publicidade por causa do espectador Quando tem um espectador que potencialmente pode se interessar por uma publicidade Quando essa pessoa dá play em qualquer vídeo O algoritmo vai analisar se aquele vídeo pode exibir aquele tipo de publicidade Se essas duas coisas funcionam juntas Aí sim tem publicidade sendo inserida Independente de qual seja o canal Claro que os anunciantes e o sistema do YouTube Também podem identificar canais como um todo Que são mais amigáveis para alguns tipos de publicidade E também existe a publicidade segmentada por contexto Onde a publicidade segue um assunto específico E aí é claro que o sistema do YouTube avalia o conjunto do canal São várias métricas levadas em consideração Eu estou simplificando aqui Eu estou simplificando muito Tá bom? Só para ficar mais fácil de entender Que o sistema do YouTube vai avaliar Esse vídeo pode exibir publicidade? Sim! Esse espectador quer ver essa publicidade? Sim! Então essas duas coisas funcionando juntas Vai ter publicidade naquele vídeo Outra pergunta bem recorrente é para canais já monetizados Isso vai diminuir os nossos ganhos? Nós vamos ganhar menos dinheiro? Bom, a experiência que a gente já tem é que nos Estados Unidos Esse termo já está em funcionamento desde dezembro de 2020 Ele entra em vigor para o resto do mundo a partir de junho de 2021 Só que o YouTube já está implementando esta mudança Desde dezembro de 2020 no mundo todo Por isso que você já deve ter assistido canais que tem publicidade Mesmo aquele canal não sendo monetizado ainda Todos os canais que eu conheço que são monetizados E o meu próprio canal Não sentiram diminuição nos ganhos Por causa do aumento de espaço publicitário disponível E muitos criadores nos Estados Unidos Onde essa regra já está plenamente em vigor Também não perceberam essa mudança Justamente por causa do que eu acabei de explicar O sistema de publicidade ele leva em consideração o espectador Se o seu canal tem espectadores Tem público chegando para assistir os seus vídeos E os seus vídeos são adequados O YouTube vai exibir publicidade A publicidade está onde tem público Então não se preocupe Os seus ganhos não vão diminuir Se você continuar fazendo um bom trabalho Atraindo pessoas para assistir os seus vídeos Aumentando as suas visualizações E seguindo as regras Criando conteúdo amigável Tanto para a plataforma Quanto para o seu público Quanto para os anunciantes E outra pergunta Então é o fim do programa de parcerias do YouTube? Não Não é o fim do programa de parcerias do YouTube É apenas uma volta às regras que existiam antes É uma volta ao modelo de negócios Que o YouTube já tinha lá antes de 2018 E que agora eles voltam a implementar Porque eles conseguiram solucionar um problema Antes eles não tinham controle total De onde os anúncios eram exibidos Porque eles não sabiam analisar o algoritmo Não conseguia analisar a qualidade daquele conteúdo Se aquele conteúdo era adequado para os anunciantes E se seguia as regras o tempo todo Antes essa avaliação era feita até manualmente Agora tem uma inteligência artificial Tem um algoritmo que faz essa análise Por isso o sistema se sente mais seguro Em voltar ao modelo anterior Isso também é muito positivo Para a experiência do usuário como um todo Agora existem muitas outras possibilidades De você monetizar o seu canal E ganhar dinheiro com os seus vídeos Independente do programa de parcerias do YouTube Mesmo que você já esteja aprovado Ou que o seu canal seja muito pequeno Ou muito grande Existem outras fontes de monetização Que podem te dar ótimos resultados dentro do YouTube Eu tenho uma playlist completa Só sobre monetização no YouTube Então dá uma olhada nesses vídeos E não se preocupe As coisas vão continuar como estão É apenas uma pequena adequação do sistema Eu tenho certeza que você já está inscrito aqui no canal Deixa as suas dúvidas na área de comentários Eu espero você nestes vídeos Vai lá trabalhar, produzir conteúdo e ganhar dinheiro com os seus vídeos Até a próxima Até a próxima E aí